É o cara que criou o matemática e etc, tá certo? Agora, Gustavo, você pelo jeito é professor, né? E adora ser professor, é isso? Eu sou professor, mas na real eu sou formado em ciência da computação, isso não tá divulgado. Ah, então o cara é professor, cientista da computação. Eu tô me sentindo em casa. Mas parece que dá aula na ciência da computação, não? Não, dá aula de matemática mesmo. Dá aula de matemática mesmo? Dá aula de matemática, mas a ciência da computação vem antes, né? Ah, entendi. Então o nerd ainda existe, ainda se manifesta. Não, mas o nerd é sempre nerd, tá certo? Sempre, uma vez nerd, eternamente. Agora, me diz uma coisa, o que é o matemática e etc? O matemática e etc é um curso presencial, baseado em Porto Alegre. A gente trabalha com turmas pequenas, no máximo 30 alunos. E o nosso foco é na promoção da empatia e dos vínculos de relacionamento entre professor e aluno. Entendi. Ah, esse é o... Peraí, então no matemática e etc, a aula é de empatia e não de matemática? Não, a aula é de matemática, mas a gente tenta promover empatia. Mas matemática não... Nessa ordem. E matemática é empático? Olha, pode ser, né? De repente, depende do enfoque, depende do contexto, mas dá pra operar uns milagrezinhos de vez em quando. Então beleza. É isso aí, galera. Gustavo Reis, professor, criador do matemática e etc. Agora, você vai falar aqui de dicas pro campuzeiro. Agora, você não acha que esses caras já estão aqui há três dias e não precisa de dicas? Os caras estão pela bola sete, né? Até meu amigo Bernardo tá ali, ó. É? Chegou, finalmente. Mais um de Porto Alegre. Ô, Bernardo, você já tá dormindo aqui, não? Olha aí. É? Tá aqui desde o primeiro dia. É o que sobrou do Bernardo. Tá certo. Já perdeu os quilinhos, não? Ainda não, tá comendo mais do que em casa, é isso? Tá certo. Então a comida dele tá boa, né? É isso aí. Então, galera, Gustavo Reis vai falar sobre três dicas pra um jovem campuzeiro. Se você é um campuzeiro jovem, você devia estar aqui ouvindo as dicas, tá certo? Agora, se é um campuzeiro velho que nem eu, você não devia estar aqui assistindo as dicas. Porque ele só chamou o jovem, tá certo? Né? Não. Hein? Ô, Gustavo. Ele tá atrapalhado ali. Ô, Gustavo, e um velhão como eu, cara, que já tô na campus, desde a primeira campus, tá certo? Eu não posso assistir sua palestra, porque é só pro jovem. Eu acho que deve. Eu acho que todo mundo que é preocupado com ensino, aprendizagem, com tecnologia, com inovação, vai se beneficiar um pouquinho do que a gente tem pra dividir aqui. Beleza. Então tá bom, galera. Chega aí no palco principal, com Gustavo Reis, três dicas pra um jovem campuzeiro. Principalmente se você é campuzeiro de primeira viagem, ajuda bastante, não é isso? Sim, como eu, né? Eu também sou um campuzeiro de primeira viagem. Você é a primeira vez na campus? É, a primeira vez. Cara, isso é um professor nato. Tá certo? O cara nunca fez, mas tá ensinando pros outros. É. Tá certo? A gente aprende, né? É assim, né? A gente aprende e depois ensina. Tá certo. Então assim, isso é que é o cara, né? O espírito. Você sabe, Gustavo, que eu gostei da sua ideia. Porque assim, você sabe que eu falo pra galera o seguinte. Opa, travou tudo aqui. Não, tá tudo ok. Tá tudo aí, beleza? Você quer ir no chão mesmo, é isso? É de propósito? Agora sim. Voltamos à programação normal. Você sabe, Gustavo, que eu falo pra galera o seguinte. Que a melhor maneira de se aprender alguma coisa é ensinar. É verdade. Né? E aí eu falo assim. Você quer aprender uma tecnologia nova? Vai dar uma palestra. O cara fala, pô, mas eu não preciso saber ser expert pra dar palestra, não. Você precisa aprender pra poder dar palestra, não é isso? É verdade. E aí o Gustavo tá mostrando aqui, ó. Ele vai te dar três dicas de coisa que ele nunca fez, porque é a primeira vez que ele tá aqui. Não, mas eu... Essas dicas eu te garanto que eu já coloquei em prática. Tá certo. Fica bem. Beleza. Galera, com vocês, Gustavo Reis. Valeu, obrigado. Muito bem, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa breve explanação. Vou tentar dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Quando o Paco me fez o convite, eu fiquei um pouco surpreso. Isso é claro. Porque é um ambiente bem diferente do ambiente em que eu tô acostumado a trabalhar. Mas eu aproveitei e adaptei uma palestra que eu tinha, originalmente preparado, pra aconselhar professores. Vocês sabem que professores são uma espécie em extinção. Tem alguém aqui que ambiciona ser professor? Levanta a mão. Ó, meu Deus, isso é estatisticamente relevante. Porque, normalmente, menos de 2% das pessoas, hoje em dia, tem a ambição de serem professores. E aí eu peguei uma palestra que eu tinha, cujo título original era Três Conselhos a um Jovem Professor. E fiz algumas adaptações pra tentar trazer pra vocês algumas dicas, algumas propostas de reflexão. Pra que a gente possa sair daqui mais inspirado, mais motivado, melhor do que entrou. Eu comecei nessa vida faz bastante tempo, como vocês podem ver. Essa foto foi tirada no mês de janeiro de 1992, quando... Pelo bom gosto pra se vestir, né? A situação era dramática, o sujeito ia pra frente de uma turma de 200 vestibulandos ansiosos naquela ocasião, usando esses trajes. Mas se teve uma parte boa nisso, em eu começar tão cedo, foi muito provavelmente o fato de que, ao começar cedo, eu tive bastante tempo pra refletir se aquilo era realmente o que eu vim ao mundo pra fazer. E hoje, felizmente, eu desenvolvi essa convicção. Eu não tô recomendando que todos vocês descubram aos 16 anos, mas eu tô recomendando que vocês tenham exposição a várias coisas diferentes. Porque, hoje em dia, o mundo é tão multifacetado e existem coisas que são, de certa forma, exigem diploma, uma formação profissional. Ou seja, ninguém vai querer ser operado por um médico que fez um curso à distância. Ou um curso por correspondência. Mas existem muitos ofícios... Não exigem formação específica na área. E mais ainda, eu diria pra vocês, não exigem que vocês criem um vínculo de longo prazo com aquela atividade, com aquele ofício. Vocês podem se dar o luxo de dizer, eu vou tentar. Eu vou me entregar pra esse ofício durante algum tempo e, eventualmente, se eu descobrir que é isso, a minha proposta, essa é a minha verdadeira vocação. É pra isso que eu vim ao mundo. Bastante provável que vocês façam dessa uma experiência mais duradoura. No último mês de maio, eu recebi esse e-mail de um rapaz que quer ser professor. Só isso já me deixou feliz, né? Que alguém entrasse em contato comigo querendo ser professor. Ele é um estudante de Santa Catarina, ele faz a faculdade na Univates. E tá cursando Ciências Exatas, Habilitação pra Ser Professor de Matemática, Física e Química. Olha que lindo isso, né? Ainda existe. Ele assistiu uma palestra que eu dei num evento TEDx da Unisinos em 2012. Depois foi procurar alguns vídeos meus no YouTube. E, é claro, fiquei muito orgulhoso, lisonjado, dele me escrever essencialmente porque ele queria algumas recomendações. Ele queria aconselhamento. Ele queria essencialmente saber que trajetória ele deveria seguir pra conquistar um desempenho docente semelhante ao meu. Claro que eu fiquei grandão. Cresci na hora, disse, nossa senhora. Ele quer ser como eu quando ele crescer, meu Deus, que mau exemplo. Mas, de qualquer forma, eu fiquei pensando. Normalmente, conselho pra começo de conversa é uma coisa que a gente só dá quando nos pedem. E o fato de vocês estarem aqui espontaneamente já é motivo de orgulho pra mim. Que bom que vocês estão aqui e foram seduzidos, talvez, pelo título dessa palestra. Mas aí eu pensei em duas outras coisas importantes. A segunda delas, conselho tem que ser curto. Já te deu conta? Conselho, pra gente fixar, tem que ter poucas palavras. Quando a gente pede um conselho pra uma avó, pra um vô, ele senta a gente do lado e diz assim, senta aqui que agora eu vou te aconselhar. Tu vai tocar violino enquanto ele te aconselha e no final de duas horas de aconselhamento tu não vai lembrar de mais nada. Então eu pensei, conselho tem que ser curto. E a terceira coisa que eu pensei foi, eu vou dar mais de um conselho pra ele, porque se eu der um, ele vai esquecer. Se eu der dois, talvez ele lembre de um. E se eu der três, é bastante provável que ele lembre de um, com sorte ele vai lembrar de dois. Então esse é o primeiro desafio que eu proponho pra vocês hoje. Que vocês cheguem no final da minha palestra lembrando de quais são os três conselhos. Primeira missão, coloquem isso na cabeça. Também não deixa de ser uma aula, a gente nunca se afasta disso. Toda palestra é, de certa forma, uma aula, uma tentativa. Então vamos lá, os três conselhos. Primeiro conselho, todos vocês, gente, sem exceção, independente do cargo, independente do ofício que vocês escolham, todos vocês, em determinadas circunstâncias da vida, serão professores. Vocês podem ter certeza disso. Em algum momento vocês vão ter um estagiário, em algum momento vocês vão ter um funcionário, em algum momento vocês vão ter um parente próximo que vocês vão ter que ensinar alguma coisa. Muitos de vocês já passaram pela experiência de ter que ensinar algum nativo analógico, como eu, a acessar a internet, a fazer um perfil numa rede social, a saber como funciona o Twitter, que é um mistério pra muita gente até hoje, né? E pra que serve o Facebook? Todos nós, em algum momento da vida, temos que ser professores. E pra aqueles de vocês, não importa se escolherem isso como ofício, ou se eventualmente venham a ter esporadicamente a oportunidade de ser professor, eu recomendo que vocês mantenham sempre o foco em quem sabe menos. Sempre partam do princípio de que quem está aprendendo com vocês não sabe absolutamente nada. Esse conselho eu recebi de um professor em 1991, quando eu comecei a minha trajetória. Fazia talvez um ou dois meses que eu estava dando aula. E esse professor era um ícone, era uma celebridade. Ele se chamava Edson de Oliveira, infelizmente faleceu aí, questão 2005, 2006. E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele era uma verdadeira celebridade pré-internet. Todo mundo sabia quem era o Edson de Oliveira. Tinha um programa na TV de dúvidas de português, mais ou menos como o professor Pasquale faz hoje em dia, só que de uma forma bem descontraída, ele colocava uma coroa e saía gritando, dizendo, eu sou o rei do português. E todo mundo era encantado com as aulas fantásticas, os shows que o professor Edson dava. Eis que um dia eu estou na sala dos professores, acompanhado por um outro professor. O Edson de Oliveira entra, senta, pega um cafezinho e senta. E esse professor resolve me apresentar oficialmente para o Edson. Imagina, meu Deus, a celebridade. Que maravilha, que espetáculo, eu vou conhecer o Edson de Oliveira pessoalmente. Eu descobri mais tarde que o Edson era um sujeito muito reservado na sala dos professores. Ele falava muito pouco, ele era completamente diferente daquilo que ele era normalmente quando alguém assistia uma aula dele, quando alguém convivia com ele, ou enfim, assistia às aulas que o professor Edson transmitia na televisão. As aulas que ele oferecia na televisão. O Edson, nesse dia, me sentou ao lado dele e disse, Guri, vem cá, Guri, né, claro, não vai me chamar de garoto nem de menino. Guri, senta aqui. Quando eu sentei do lado dele, ele disse, sempre parte do princípio de que nenhum dos teus alunos sabe absolutamente nada. E aquilo vindo da celebridade Edson de Oliveira foi um choque para mim, porque eu estava participando de um contexto de pré-vestibular. E até aquele dia eu acreditava que o meu ofício no pré-vestibular seria o de ajudar as pessoas a relembrarem as coisas que eles haviam aprendido na escola. Não demorou eu descobrir que na imensa maioria dos casos, as pessoas, as pessoas que frequentavam o pré-vestibular, não sabiam absolutamente nada, tinham lacunas terríveis para preencher. E que era a minha responsabilidade partir do princípio, portanto, de que elas não sabiam nada, para poder entrar em sintonia com a maioria delas. Isso pessoalmente de paradoxo do estudo. Eu acredito que todos vocês vão encontrar alguma ressonância com o que eu vou propor a partir de agora. O que a gente faz quando a gente acha que sabe pouco? Qualquer coisa. Vocês que são da tecnologia, vocês que são empreendedores, vocês que são estudantes, o que a gente faz quando a gente acha que sabe pouco? A gente estuda. Senso comum. A gente vai atrás e resolve estudar. Só que o que ninguém nos conta é que à medida em que a gente vai estudando, à medida em que a gente vai descobrindo e se apropriando de conceitos novos, a gente vai também começando a esbarrar e perceber que existem muitos outros conceitos a serem descobertos. Para quem já estudou geometria alguma vez na vida, todo mundo aqui estudou geometria, é claro, geometria plana. Sabe, por exemplo, que a área de um círculo é igual ao produto de π pelo raio ao quadrado. Quanto é que vale o π, mais ou menos, mesmo? 3,3,3. Boa! O pessoal lembra dessas coisas, é o que eu estou dizendo. Não é completamente inútil, porque tem registro, a gente se apropria. Aqueles de vocês que já estudaram geometria plana sabem que quando a gente vai calcular a área de um círculo, a gente multiplica π pelo quadrado do raio. O que significa que tudo o que acontece com o raio, acontece com a área elevada ao quadrado. Em outras palavras, se a gente dobrar o raio de uma circunferência, a área fica multiplicada por 4. Se a gente triplicar o raio, a área fica multiplicada por 9. E, consequentemente, tudo o que acontece com o raio é potencializado na hora em que a gente avalia o impacto disso sobre a área. Eu comparo isso com o que acontece quando a gente estuda. O que a gente estuda varia linearmente, o que a gente percebe que existe varia de acordo com o quadrado do que a gente se apropria. E isso é absolutamente cruel, porque a gente está sempre correndo atrás. É como se a gente estivesse em um círculo, olhando numa determinada direção e sentido. E à medida em que a gente... ...da nossa visão, se a gente girar para dar uma espiada no que a gente consegue enxergar, a gente vai perceber que existe muito mais a ser descoberto e existe cada vez mais, tanto mais a gente estuda. A parte cruel disso é que à medida em que a gente vai estudando e à medida em que a gente vai percebendo que existe, se a gente conseguir quantificar essas duas coisas, se a gente conseguir, olha que interessante, atribuir uma variável para medir o que eu sei e outra variável para medir o que eu percebo que existe, essa segunda variável, que corresponde ao que a gente percebe que existe, ela cresce num ritmo muito mais intenso do que a variável que representa aquilo que eu sei. E todos vocês já estudaram proporção direta inversa e sabem que quando a gente tem uma fração e o denominador aumenta muito mais rápido que o numerador, o que acontece com o resultado? Se aproxima cada vez mais de zero. A gente tem uma diferença importante para destacar aqui agora, gente. E óbvio, não pode faltar gráfico, palestra de professor de matemática, vocês já esperavam isso. Esse gráfico representa aquilo que eu gostaria que acontecesse, eu, vocês, todo mundo. No eixo vertical, o nosso conhecimento, no eixo horizontal, o nosso tempo de estudo. Nós todos esperamos que exista uma correlação positiva entre o que eu conheço e o tempo que eu passo estudando. Ou seja, se é uma reta ou não, eu não sei, mas nós esperamos que o gráfico que representa isso seja um gráfico crescente. De modo que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais a gente conhece. Não é bem assim. Porque mais importante do que aquilo que a gente conhece, gente, é a nossa percepção do que a gente conhece. Então, no eixo vertical, a nossa própria percepção de conhecimento, no eixo horizontal, o tempo de estudo. E, na prática, todo mundo que estuda de verdade para valer, se sente assim. Quanto mais a gente estuda, menor é a percepção de que a gente conhece. Porque a gente percebe que existe muito mais a ser estudado e, consequentemente, a gente está sempre correndo atrás, voltando para o meu paradoxo. O que vocês acham? O que a gente conclui agora? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que existe. O denominador aumenta mais rápido que o numerador naquela fração. Aquela fração tende a zero e, portanto, a minha percepção de conhecimento diminui. O que significa que eu interpreto isso como? Como a minha própria percepção de que eu sei pouco. Isso cria um problema para quem está estudando. Se é que vocês me entendem. Isso cria um problema muito sério. O problema de saber ou de desenvolver mais cedo ou mais tarde a consciência de que a gente jamais vai saber tudo. e de ter a percepção de quando a gente sabe o suficiente a respeito de alguma coisa. Isso é muito difícil de despertar em vestibulando. Vocês podem imaginar. Vestibulando de medicina, por exemplo, que quer passar num curso que no Enem tem que somar, tem que ter uma média de 800 pontos. Ele acha que tem que saber tudo. Mas ele jamais vai saber tudo, porque quanto mais ele descobrir, quanto mais, perdão, ele se apropriar, mais ele vai descobrir e, consequentemente, ele vai estar sempre correndo atrás. Quem aqui é estudante de qualquer coisa, só para eu saber, levanta a mão para eu ter uma ideia. A grande maioria, muito obrigado. Vocês vão adorar essa parte. Eu resolvi dar um viés um pouquinho mais antropológico para o que eu vou falar para vocês e eu imagino que vocês vão encontrar reflexos de quem vocês são especialmente estudantes nascidos da década de 90 para cá. Eu tenho muitos alunos que já estão nascidos aí em 96, 97. Isso é meio assustador. Não viram o Dunga levantar a taça. É inacreditável que essas pessoas já tenham nascido com internet. Enfim. São quatro letras C. E eu vou convidar vocês a memorizarem as quatro letras C assim como eu já convidei vocês a memorizarem os três conselhos. Tudo isso vai ser cobrado de vocês no final. É bom que vocês estejam atentos. Certo? Eu prefiro, é claro, transformar isso aí simplesmente em C na quarta. São quatro letras C que caracterizam muito bem o estudante de hoje em dia. Primeiro C é o C de criatividade. Gente, criatividade ao longo de gerações é uma característica que as pessoas têm mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Mas normalmente é uma característica que depende de estímulos. Depende de exposição a elementos que despertam em nós esse potencial criativo. E todos vocês que já fizeram uma busca por imagens no Google sabem exatamente do que eu estou falando. Aquilo é o infinito em termos de despertar de potencial criativo. E quando eu digo infinito eu não estou exagerando. Quando a gente coloca uma palavra no Google e clica em pesquisar imagens a gente começa a rolar aquela tela, começa a rolar aquela tela e quando chega no final a gente pensa, bom, terminou, né? O Google não tem mais nada para me mostrar. Está escrito, clique aqui para mostrar mais. E ele nos humilha. Se tu clicar vai vir mais uma série de 800 imagens que tem a ver ou não com aquilo que tu está pesquisando propriamente dito. Até porque as palavras elas normalmente têm muitas interpretações. Esse tipo de estímulo é algo com que a minha geração jamais sonhou. E é algo que está à disposição de qualquer um de vocês a qualquer momento e que faz com que vocês revelem inúmeras vezes serem uma geração que tem talento criativo muito maior do que as gerações que antecederam. As de vocês a saber de trás para frente os digitais de transição, os analógicos de transição e os puramente analógicos que nasceram na década de 60, no início da década de 70. O segundo C é o C de compartilhamento. Eu assisti palestra aqui mesmo na Campus Party essa semana falando sobre direito autoral e propriedade intelectual. Foi um barato. Porque confirmou algo que eu já havia especulado internamente e que saiu aqui na palestra de uma autoridade no assunto. Direito autoral e propriedade intelectual são conceitos muito nebulosos para a grande maioria dos jovens de hoje em dia. O que as pessoas acham é se eu encontrei na internet, é meu. É de quem fez. Mas também é meu. Porque existe mérito artístico em recortar, copiar e costurar as coisas de modo a fazer com que o conjunto delas faça sentido. Isso é o que as pessoas pensam. Não é fantástico? E consequentemente se esvazia um dos conceitos mais importantes do direito que é o conceito de propriedade intelectual e de direito autoral. As pessoas realmente não se importam em compartilhar. No meu tempo era raro encontrar na escola quem desce cola. As pessoas não queriam dar cola. Porque as pessoas não queriam compartilhar o resultado das suas horas de estudo, o resultado do seu suor. Hoje em dia, se abriu a janela de oportunidade, está todo mundo trocando mensagem no WhatsApp, mandando as respostas um para os outros. E tipo, vamos passar todo mundo junto. E é assim que funciona. É uma maneira diferente de perceber o mundo que de certa forma nos remete à terceira letra C. Então, de novo, criatividade, compartilhamento, colaboração. Essa geração colabora como nunca. No meu tempo, na escola que eu estudava. Vi um prédio de quatro andares e não tinha elevador. Estratégicamente, o último andar era onde ficava a biblioteca. E só a biblioteca. Ou seja, havia mérito, olha que curioso, só em chegar ofegante até a biblioteca. Já chegava cansado, já chegava suado na biblioteca. Quando chegava lá, eu entrava, um silêncio dramático na biblioteca, como é de se esperar, hospital, biblioteca. Escolhia alguns livros, dois ou três. E escolhia, posteriormente, uma baia. Vocês já ouviram falar na baia? Uma baia é uma escrivaninha isolada, fisicamente, das escrivaninhas vizinhas. Uma escrivaninha para uma pessoa apenas, separada por biombos de madeira dos vizinhos. Porque se acreditava, gente, até então, que o processo de ensino e aprendizagem era um processo isolado, era um processo singular, um processo autônomo. E que a pessoa só conseguia efetivamente aprender se estivesse sozinha. E curioso isso para quem é da geração de vocês. Hoje em dia, as pessoas compartilham, se vocês entrarem em biblioteca de última geração, inovadora, vocês vão ver que na biblioteca tem puf, tem mesa redonda, tem arquibancada, tem sofá para as pessoas se atirarem, tem biblioteca que parece um lounge, tem biblioteca que tem música, tem uma musiquinha rolando na biblioteca, para as pessoas poderem despertar esses impulsos criativos e compartilharem aquilo que elas descobrem num ambiente puramente colaborativo. Isso me faz lembrar de outra história que eu vou contar para vocês, que é realmente surreal. Eu tinha um estagiário até pouco atrás que cursa ciência da computação na URCS. E houve um dia em que eu cheguei no trabalho, olhei para esse rapaz e ele estava de braços cruzados. A gente acha estranho quando o estagiário está de braço cruzado. Quer vadiar, seja discreto. É o que a gente pensa num primeiro momento. Mas não, estava lá o estagiário de braço cruzado olhando para a tela do computador. Imediatamente eu pensei, está vendo sacanagem no YouTube para estar de braço cruzado. E olhei imediatamente para a tela. Quando eu olhei para a tela, havia uma página em branco. Ele estava de braços cruzados encarando um processador de texto. Te coloca no meu lugar agora. Tu flagra o teu estagiário de braços cruzados observando fixamente um processador de textos. Nada disso faz sentido, nem sob o ponto de vista do estágio e nem sob o ponto de vista de entretenimento. Vamos combinar, ninguém fica de braços cruzados diante de um processador de texto. Eu perguntei para ele, ele disse, ô cara, pelo amor de Deus, tu quer vadiar? Proceda com a vadiagem de maneira que faça sentido para quem está observando. Ele disse, não, tu não entendeu direito. Eu estou estudando. Bom, aí eu entrei em colapso. Nesse momento, a casa caiu. Eu julguei impossível alguém estar de braços cruzados diante de um processador de texto enquanto estuda. Ele disse, olha mais de pertinho que tu vai entender. Quando eu olhei mais de perto, na coluna da direita havia 20 ícones coloridos representando 20 colegas da computação que estavam naquele momento estudando para uma prova maldita de sistemas operacionais. Eu fiz computação, talvez alguns de vocês saibam do que se trata. É o inferno na Terra. Talvez compiladores sejam pior. Mas sistemas operacionais é o caos. Esse rapaz estava virtualmente reunido com 20 colegas diante de uma lista de exercícios que estrategicamente tinha 20 questões. Eles dividiram as 20 questões de maneira que cada um deles estudou o conteúdo de uma única questão. Só que, é claro, não dá para estudar o conteúdo de uma questão exclusiva. A gente sempre acaba abrindo um pouco o nosso foco à medida em que a gente estuda o conteúdo relacionado com um determinado assunto. E essas intersecções entre os assuntos de maneira que o que um aluno estudou servia para uma questão, mas, na verdade, servia também para responder outra, estava promovendo discussões em tempo real, coletivas, a respeito de como resolver da melhor forma cada uma das 20 questões daquela lista de exercícios. Que foi resolvida, portanto, coletivamente, de modo a criar uma lista de exercícios resolvida pela turma. Cara, isso é completamente inimaginável para alguém que se criou estudando nas baias da biblioteca. Não faz o menor sentido. E para vocês, é natural. O cérebro funciona de um jeito diferente. Para quem é analógico, analógico de transição como eu, é muito difícil de aceitar, mas é um traço de personalidade e é algo importante que a gente tem que valorizar. Tudo isso só acontece por causa da quarta e última palavra mágica, conectividade. Se vocês pararem para pensar, não haveria estímulos criativos como existem hoje. Não haveria compartilhamento, não haveria colaboração se nós não tivéssemos uma plataforma mágica que permite que as pessoas se conectem e vão em busca dos seus interesses específicos nessa plataforma. Interessante se vocês pararem para pensar. Será que vocês são capazes de lembrar dessa palavra no final? Presta bem atenção. Crie Compacola Conecta. Crie Compacola Conecta. Não vale escrever. É na cabeça. Crie Compacola Conecta. Eu estou tentando ajudar vocês a lembrarem dos quatro C's, porque lembrar de C, 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 C mistura todos os C's na cabeça. Mas se vocês lembrarem de Crie Compacola Conecta, eu garanto, no final vocês vão dizer Crie Atividade, Compartilhamento, Colaboração, Conectividade. Crie Compacola Conecta. Fixou? Crie Compacola Conecta. Certo? Estão tirando foto aqui para decorar sacanagem. Tudo bem. Não tem problema. A gente vai voltar para isso em seguida. Vocês devem estar pensando assim, pá! Mas a minha geração é uma geração de privilegiados. O Einstein não teria lugar numa geração como essa. Ele não seria páreo para mim, porque eu sou Crie Compacola Conecta. Eu sou criativo compartilho, eu colaboro e eu sou um sujeito conectado. Pois é. Chega de confete, vamos dizer quem vocês realmente são agora, tá? Em primeiro lugar, vocês são vítimas de um sistema. Não existe nenhuma geração que revele mais traços de impaciência permanente do que a geração de vocês. Porque o 3G que vocês têm hoje já não é bom. O bom é o 4G, o bom é o 5G, o bom é o cérebro com seus 40 gigabits de conectividade, que vão fazer vocês se envergonharem daquele cabinho desgraçado que vocês têm em casa quando a festa acabar. É ou não é? A gente se torna absurdamente impaciente. E essa impaciência é resultado direto da evolução absurda tecnológica que a gente teve vinculada à lei de Moore. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que a cada ano e meio dobra a capacidade dos processadores porque a gente consegue compactar o dobro do número de transistores na mesma bolachinha de silício e consequentemente faz com que a curva exponencial que rege isso dê a nós a percepção de que a gente está sempre correndo atrás. Nunca é bom o suficiente, nunca é rápido o suficiente. Isso está demorando. Eu liguei para alguém, alguém não me atendeu, enlouqueci. Eu mando mensagem para alguém, eu quero que esse alguém me responda instantaneamente ou quase. Isso é lei. A impaciência é soberana. A impaciência se traduz em algo que no mundo da educação é talvez o segundo maior inimigo do professor. Se chama desinteresse. Mas aí eu faço questão de frisar um detalhe importante para vocês. Quando a gente fala desinteresse é importante que a gente entenda a palavra o antônimo, que a gente entenda o que representa interesse. Para a gente se declarar interessado em alguma coisa, a gente precisa primeiro observar, avaliar se aquilo está de acordo com os nossos motivos e manifestar o interesse ou não. Vocês observem que existe dispêndio de energia na hora em que a gente vai se declarar interessado ou não por alguma coisa. E esse dispêndio de energia, é claro, acontece ao longo de um certo tempo. Ninguém pode se declarar instantaneamente interessado ou desinteressado em alguma coisa. Só que numa geração de impacientes, quanto maior a nossa impaciência, menor o tempo que a gente reserva para dedicar à avaliação preliminar do interesse de um determinado fenômeno, de um artefato, de alguma coisa do gênero ou não. E, consequentemente, à medida em que diminui, olha que curioso isso, à medida em que diminui o nosso tempo de avaliação, o mais provável é que aumente, à medida em que esse tempo diminui, o nosso grau de desinteresse nas coisas que se oferecem para nós. Porque, para muitas delas, a gente não vai dedicar o tempo necessário para que o interesse de fato se manifeste e exista uma conexão entre aquilo que a situação propõe e aquilo que me motiva, que me entusiasma, que conecta com os meus interesses. Isso, com o tempo, se transforma na palavra cretina, no maior inimigo de um professor hoje em dia. E vocês, como eu disse, serão professores em algum momento da vida de vocês. Isso se traduz no que a gente chama de indiferença. O que é indiferença? Se não o desinteresse permanente e irrestrito. Absolutamente nada me interessa. O tempo que eu invisto para avaliar se me interessa ou não é, zero. Ou seja, eu faço uma avaliação instantânea. E como nada me interessou nos últimos 5, 10 anos, o mais provável é que nada continue me interessando daqui para frente. Portanto, é mais simples botar os pés em cima da mesa e dizer que não estou nem aí e ficar contando os segundos no relógio para ir embora. Isso é o caos na educação. Vocês sabem disso. Vocês devem ter se lembrado de colegas de vocês. Ou vocês devem até mesmo ter se avaliado agora, o que é mais assustador ainda, se vocês forem parar para pensar. Mas a indiferença é o mais cruel dos aspectos promovidos pelo desinteresse que, por sua vez, é o mais cruel dos aspectos promovidos pela impaciência. Vocês observem que existe uma cadeia. A impaciência que se... Os artefatos tecnológicos vão ficando mais rápidos e vão fazendo com que a gente tenha um senso de urgência cada vez maior se converte em desinteresse na medida em que a gente diminui o tempo para avaliar se as coisas nos interessam ou não. E à medida em que esse tempo diminui chega um momento em que nos dá um estado e a gente diz pá, faz anos que nada me interessa. Então por que eu vou me preocupar em gastar energia para avaliar se interessa ou não? É mais fácil, mais prático eu simplesmente me tornar um indiferente. Vocês ainda lembram dos quatro C's? Ou não? Cri? Cri com o Pacola Conecta muito bem criatividade compartilhamento colaboração conectividade vieram antes disso mas a real está aqui e por isso que se vocês forem conversar com empresários ou empreendedores eles vão ser unânimes ao dizer o meu negócio não cresce mais porque eu não encontro gente para trabalhar eles vão dizer isso para vocês sabe por que? Oh, mais uma palavra mágica antes disso impadesindir impadesindir vocês são capazes de lembrar dessa? Impadesindir o que quer dizer? Impaciência desinteresse e indiferença certo? Impaciência desinteresse e indiferença impadesindir que se junta a Cricola Compa Conecta como vocês viram a primeira palavra mágica que a gente tem que decorar hoje certo? Esse gráfico gente eu apresentei na palestra do TEDx em 2012 mas ele não aparece durante a apresentação aparece só eu fazendo comentários em cima do gráfico mas o gráfico não aparece por isso que eu fiz questão de trazer para vocês porque esse gráfico é um gráfico de alto impacto e é um gráfico que já tem alguma maturidade vocês estão vendo ele foi feito em 1977 em 1977 não havia internet não havia telefonia móvel muito menos tablet, notebook computação móvel como a gente conhece hoje ou seja as pessoas não tinham um universo de distrações que elas tem hoje infelizmente faz com que elas se tornem pacientes desinteressadas e indiferentes os pesquisadores que fizeram esse experimento eles estabeleceram uma relação entre o tempo de duração de uma aula de até 40 minutos e o percentual de alunos que estão prestando atenção nela olha que coisa fantástica eles colocaram câmeras dentro da sala e essas câmeras eram monitoradas constantemente pelos professores que é o menor sinal de desconexão do aluno com a aula registrava aquele aluno ali desconectou e o sinal de desconexão pode ser simplesmente uma ajeitada na cadeira uma olhada no relógio alguma coisa do gênero uma lida de algum outro material não vinculado a aula e que vai fazer com que o pesquisador é claro chegue à conclusão de que perdeu o professor perdeu aquele aluno naquele momento os primeiros três a cinco minutos de aula o professor ainda consegue atrair a atenção dos seus alunos você sabe quando eu comecei a minha palestra aqui por exemplo tinha bem menos gente do que tem agora as pessoas vão chegando as pessoas vão finalizando um torpedo que estão mandando uma mensagenzinha alguma coisa do gênero até a sua atenção para quem está apresentando e aí vocês vão pensar não o ofício nobre do professor o professor talentoso vai conseguir manter a atenção dos alunos durante algum tempo pois é pois é isso não acontece 20 minutos de aula só um de cada quatro alunos está prestando atenção meia hora de aula um de cada cinco alunos está prestando atenção até o momento mágico ali por 35 minutos em que os professores têm o hábito de dizer a palavra mágica finalmente quando o professor diz finalmente o sujeito se ajeita na cadeira ó finalmente por dois motivos primeiro porque a gente sabe normalmente o professor deixa o melhor para o final a maioria dos professores que a gente diz vou deixar uma coisa de alto impacto no final para o cara ir martelando aquilo na cabeça até o final em segundo lugar se esse professor que está dando essa aula especificamente não tiver deixado o melhor para o final pelo menos é o final e o final já é uma coisa quer dizer o meu martírio tem hora para terminar se for parar para pensar eu sempre digo se mais professores soubessem disso eles diriam finalmente de cinco em cinco minutos ia ser um negócio bacana de ver a curva de atenção fazendo um eletrocardiograma assim um negócio louco resgata resgata e a gente vai dizendo finalmente e às vezes as pessoas se frustram mesmo porque tem professor que sabe disso e que diz finalmente quando tem dez minutos de aula e aí tu fica naquela ansiedade o cara já disse finalmente ele está para terminar é um negócio desgraçado agora pensa isso foi em 77 faz quase 40 anos como será que vai estar em 2017? daqui a três com telefonia móvel com computação mobilidade reloginho ipad ipod pois é então para para pensar nessa mesma palestra eu revelei alguns dados de pesquisas que foram feitas por entidades que fazem analytics de vídeo e esse dado foi assustador porque a gente dá aulas a própria palestra hoje é um exemplo disso a gente dá aulas de 40 minutos de uma hora de hora e meia de duas horas sistematicamente e na internet hoje toda vez que uma pessoa começa a assistir a algum vídeo que tenha 5 minutos ou mais nota bem 5 minutos ou mais não importa só 9% das pessoas que começam a assistir o vídeo conseguem seguir assistindo esse vídeo sem interrupções até o quinto minuto 9% uma em cada 10 eu pessoalmente tenho um bloqueio mental com vídeos que tem 10 minutos ou mais quando eu vejo aquele quarto dígito o meu impulso imediato é o de clicar naquele círculo e começar erraticamente a posicionar o vídeo mais para frente ou mais para trás para aleatoriamente descobrir a parte boa dá para entender? porque eu no meu íntimo acho impossível que um vídeo de 10 minutos seja todo bom vocês não passam por isso? não horrores a gente não conceder 10 minutos da nossa atenção para algo que pode despertar o nosso interesse quantos aqui de vocês já assistiram a um vídeo de mais de uma hora no Youtube? meu Deus vocês são a exceção por isso que vocês estão aqui que a palestra tem uma hora tem filme tem filme no Youtube é que eu sou do tempo do Torrent nos velhos tempos não tinha filme no Youtube tinha na conexãozinha discada coloca para baixar hoje e amanhã tu busca hoje em dia ainda mais aqui aqui 3 da manhã está todo mundo baixando filme é um negócio sinistro mas vocês parem para pensar se isso não é verdade a gente a gente assiste a 20 vídeos de 3 minutos mas não assiste a um vídeo de uma hora na internet e quem já virou refém de vídeo relacionado no Youtube sabe do que eu estou falando tu entra no Youtube para assistir um aí tu assiste um dá risada para 3 minutos dê risada e tu não volta para o Facebook ou para as tuas outras atribuições tu resolve clicar naquela coluna maldita da direita ali que tem outros deduzindo para que tu fique ali quando te dá conta tu investiu meia hora uma hora do teu tempo sem perceber porque foi aos pedacinhos as pessoas funcionam hoje assim curiosamente aos pedacinhos o último gráfico que eu trago para vocês nesse nível é o gráfico da taxa de abandono de sites muitos de vocês aqui já abandonaram o site porque estava demorando para carregar ou fazem isso todos os dias de repente curioso é vocês observarem que em 3 segundos aproximadamente 20% das pessoas abandonam o site e que se esse tempo de carregamento chegar a 12 segundos aproximadamente um terço das pessoas já vão fechar aquela aba do navegador e vão desistir pensem comigo 12 segundos 12 segundos não é nada é menos que o menor intervalo comercial que vocês já assistiram na televisão que foi de 15 segundos as pessoas não concedem aos sites o benefício da dúvida se esse site demorar mais do que 3, 5, 6 12 segundos para carregar esse é o tamanho da impaciência da nossa geração e como eu falei para vocês a impaciência promove o desinteresse e o desinteresse promove a indiferença que é o pior inimigo do professor o pior inimigo de qualquer pessoa cujo ofício envolve ensinar alguém a fazer alguma coisa esse é o indiferente de ontem o indiferente de ontem vai ser o desesperado de hoje mais cedo ou mais tarde a hora dele vai chegar pode não ser no vestibular ou no Enem se ele escolher um curso fácil de entrar mas vai ser mais tarde quando na hipótese dele ter escolhido medicina ele tiver que fazer a prova do exame da residência ou ele tiver que se afundar estudando para poder tirar a carteirinha da ordem dos advogados do Brasil mais cedo ou mais tarde o universo vai vir com a fatura da indiferença e aí como vocês viram o indiferente de ontem vira o desesperado de hoje que vira o desempregado de amanhã simples lá vamos nós para mais uma entrevista de emprego né a indiferença gente é um cartão de crédito sem limite tá é tribom de usar né ó tribom desculpa né as vezes sai escapa é muito bom de usar mas no fim do mês a fatura vem e quando vem a gente se arrepende e se arrepende bastante antes de ter demorado a acordar vocês lembram do conselho? falei esse monte de coisas pra vocês gente por um motivo por que manter o foco em quem sabe pouco? lembra do início do conselho do Edson? porque são todos são todos ou quase todos os seres humanos com quem vocês vão conviver alguns de fato saberão realmente muito pouco muito facilmente identificáveis são os que acham que sabem muito porque o único jeito de tu achar que sabe muito é tu perceber que existe pouco e consequentemente se apropriar de quase tudo que tu percebe que existe é o único jeito e quando tu encontrar os que fazem o quase valer entre pessoas assim meio desiludidas meio desenganadas porque eles estudaram um monte na vida mas até hoje eles continuam com a percepção de que eles não sabem nada não é interessante? então no final das contas a gente acaba chegando a conclusão de que as pessoas a que a gente vai ter exposição são pessoas que de um jeito ou de outro ou sabem ou acham que sabem muito pouco e portanto é melhor mirar nesses na hora em que a gente estiver exercendo os nossos ofícios independente de ser na educação na tecnologia na arquitetura na medicina no direito independente daquilo que tu resolva fazer pensa neles não pensa em quem sabe muito não pensa em quem está à frente pensa em quem está à frase o sujeito que souber mais ou menos aquilo que tu está te dizendo ele vai te agradecer porque ele talvez vai transformar aquela apropriação mediana que ele tem daquele conceito em uma apropriação definitiva e aprofundada e o sujeito que sabe bastante ele vai aproveitar aquilo que tu está dizendo como oportunidade de revisão então todo mundo pode ter certeza disso número 2 eu sei que é chavão eu sei que é lugar comum mas vocês tem que levar em consideração agora imediatamente de onde eu vim para chegar no conselho de número 2 esse sujeito é meu herói no mundo da educação e herói de muita gente espalhada pelo mundo ele se chama Ken Robinson aqueles de vocês que ainda não assistiram palestra dele por favor façam disso o tema de casa assistam a pelo menos uma palestra do Ken Robinson na internet há muitas palestras dele legendadas disponíveis inclusive no Youtube no canal do TED Brasil enfim o sujeito é fantástico e ele dá uma visão sociológica antropológica para a educação que para mim pessoalmente foi libertadora nessa entrevista em 2010 ele disse o que faz as pessoas aprenderem é a capacidade de conectar com o interesse do aluno com a motivação do aluno com o que energiza o aluno vocês observem que isso desonera o professor de uma responsabilidade que praticamente todo professor acha que tem todo professor fica depressivo na sala dos professores quando vai entrar em aula e pensa assim eu tenho que motivar essas pessoas eu tenho que energizar eu tenho que inspirar essas pessoas gente ninguém motiva ninguém ninguém energiza ninguém 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 inspira ninguém porque a gente não é capaz de saber o que aquela pessoa que a gente está se propondo a motivar energizar inspirar viveu no dia anterior pode ter perdido um ente querido pode ter brigado com a namorada pode estar com uma tremenda diarreia pode estar com vários problemas que vão tornar ela momentaneamente incapaz de se motivar de se inspirar de se energizar nota bem de se motivar de se inspirar motivação inspiração energização são processos endógenos vocês lembram disso? processos que acontecem de dentro pra fora o máximo que um professor hábil talentoso pode fazer é criar circunstância criar o ambiente a situação pra que se maximize a probabilidade daquela pessoa vir a se sentir motivada entusiasmada inspirada e isso é o que bons professores fazem se conectam com os motivos das pessoas mas a gente não tem esse poder sobrenatural independente do nosso ofício de inspirar de motivar de energizar por isso que eu tenho pavor quando alguém diz assistiu uma palestra motivacional do professor Gustavo gente não existe palestra motivacional existe palestra que te faça se sentir motivado mas não existe palestra naturalmente motivacional assistirei essa palestra e dominarei o mundo no dia seguinte não existe porque as circunstâncias são específicas de cada pessoa na educação a gente enxerga muito isso porque eu pessoalmente sou partidário da ideia de que educação é arte de que educação não é ciência de que pra gente conseguir educar as pessoas a gente precisa de fato tentar se conectar com o que motiva com o que energiza cada uma das pessoas que a gente atende esse livro é outra recomendação que eu tenho pra vocês caso vocês não tenham lido se chama Outliers é o livro de um autor best seller Malcolm Gladwell há quem critique o livro ótimo não tem problema mas tem algumas mensagens que são bem bacanas pra quem está se aventurando nessa ideia de se transformar num educador dentro do seu ofício ou fora dele não importa o Malcolm Gladwell ilustra no seu livro o resultado de pesquisas que foram realizadas por psicólogos por antropólogos por sociólogos chegaram à conclusão de que o número mágico pra que a pessoa possa se declarar um expert no que faz são 10 mil horas de dedicação a pessoa precisa se dedicar durante 10 mil horas e é lógico é evidente colocar 10 mil horas em sequência em sequências de 24 horas é meio aterrorizante pra quem se propõe a algo do gênero quando a gente faz o que a gente realmente ama quando a gente se dedica àquilo que desperta a nossa paixão a gente não percebe as horas passarem mesmo assim mesmo assim eu resolvi trazer a vocês um exercício tipo um exercício de cálculo alguma coisa do gênero pra que vocês possam imaginar o que representam 10 mil horas na vida de uma pessoa por exemplo é claro na vida de um professor vamos supor que depois de formado o professor trabalhe durante 8 anos certo? durante esses 8 anos ele trabalhe 200 dias letivos por ano que é o mínimo recomendado por lei pra magistério pra professores vamos supor que esse professor trabalhe ao longo de 8 períodos por dia 4 de manhã 4 de tarde trabalhe em 2 turnos certo? e que ele faça isso em períodos de 45 minutos às vezes os períodos são mais longos às vezes são mais curtos mas a gente pode assumir que uma boa média pra duração de um período é 45 minutos quanto tempo vocês estimam que esse professor trabalhou? será que nessa visão dos psicólogos a gente já pode tratar esse professor como um verdadeiro expert? a resposta é não esse professor acumulou 9.600 horas de trabalho trabalhando 8 anos 200 dias por ano 8 períodos por dia cada período com 45 minutos ele ainda não pode tecnicamente é claro varia de talento pra talento mas tecnicamente ele não poderia se declarar um expert gente eu não sei se alguém de vocês aqui já deu aula na vida mas dar aula é um negócio que cansa é um negócio que deixa a gente exaurido tem gente que acha que dar aula não é um trabalho todo professor que eu conheço que fez disso a sua carreira já ouviu a pergunta mágica eu já ouvi duas vezes me lembro das duas como se fosse hoje Gustavo me diz uma coisa além de dar aula tu trabalha também? não é inacreditável além de dar aula sim trabalho né? de vez em quando eu lavo uma louça em casa eu cozinho lavo meu carro isso é trabalho porque pras pessoas ensinar é uma coisa trabalhar é outra e eu preciso fingir que trabalho durante 9.600 horas pra me tornar um expert em vadiagem se vocês forem parar pra pensar e ainda assim ao longo de 8 anos me dedicando diariamente 200 dias por ano ao meu ofício sob essa ótica eu ainda não vou ser considerado um expert de que que a gente precisa pra poder chegar nas 10 mil horas a gente precisa de paciência qual é a característica mais escassa da geração de vocês e que promove o desinteresse e que promove a indiferença vocês lembram ainda? é justamente a impaciência quem serão os experts daqui a 20 anos? vocês já pararam pra pensar? as pessoas não tem paciência pra assistir um vídeo de 5 minutos no youtube será que elas vão ter a paciência necessária pra investir 10 mil horas do seu rico tempo fazendo rigorosamente a mesma coisa? ao invés de ficar invejando os asiáticos que fazem o cubo mágico em 5 segundos ao invés de ficar invejando os virtuosos de 5, 6 anos que passaram 20 horas por dia amando dos seus pais na frente do piano na frente de um violão porque uniram o talento a um enorme esforço que faz aquilo parecer fácil tem que ter paciência e eis que surge a primeira contradição dos meus dois conselhos aliás qual é o primeiro mesmo? vocês lembram ainda? mantenha o foco em quem sabe pouco o segundo pratica 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 e os dois de certa forma me endereçam ao terceiro a pior consequência da indiferença é a desmotivação do profissional e não importa de que nível a gente esteja falando porque a indiferença é uma doença contagiosa ela é terrível é muito mais fácil de bocejar quando alguém boceja do teu lado foi só eu falar a palavra bocejo já não deu vontade de bocejar? não é triste isso a sugestão da indiferença vou apresentar algumas desigualdades para vocês aqui não podia ser diferente a primeira desigualdade é R menor que M e nessa desigualdade R menor que M eu trago a vocês um conceito importante para quem trabalha com educação e aí tu pode ser professor de alunos pode ser professor de estagiários de funcionários de parentes não importa o professor como referência é uma espécie em extinção não existe mais aquele professor para quem tu pode endereçar qualquer pergunta e não existe mais professor preparado para receber qualquer pergunta por assim dizer porque as pessoas podem consultar o Google na maldade procurando perguntas sobre um determinado assunto consulta no Google perguntas de química impossíveis de responder e faz aquela pergunta para o teu professor de química acabou a referência professor que vai sobreviver nesse contexto é o professor que é mentor é o professor que orienta é o professor que conecta pontos relevantes é o professor que permite separar o que é relevante acerca de um determinado assunto versus o que não é é o professor que ensina a pessoa a usar de maneira razoável os dados que ela encontra em profusão a partir de qualquer consulta na internet e vocês sabem que isso é verdade o difícil é decidir o que é verdade o difícil não é encontrar informação o difícil é saber o que é relevante e é nesse momento que surge a ideia do professor como mentor na década de 80 a gente ouve uma corrida das empresas em busca de qualidade havia certificações de qualidade que eram muito valorizadas as pessoas colocavam o selo ISO não sei o que ISO 93 45 lembra Marcelo como é que é ISO 9001 e a qualidade era sinônimo de bom produto esse produto foi certificado por uma entidade isenta autônoma imparcial que aferiu a qualidade de acordo com esse monte de métricas e portanto esse é um produto em que a gente pode confiar esse selo de qualidade promovia o reconhecimento dos clientes e esse reconhecimento se traduzia em mais dinheiro se traduzia em mais clientes e em mais dinheiro vindo dos mesmos clientes esse dinheiro a empresa esperta o gestor esperto reinvestia na qualidade do seu produto e tudo ficava numa boa a qualidade alimentava o reconhecimento o reconhecimento alimentava a qualidade houve um momento gente eu não sei dizer exatamente quando mas houve um momento em que isso mudou tá as empresas continuam buscando qualidade a qualidade continua promovendo o reconhecimento mas o reconhecimento não volta mais direto para a qualidade porque existe uma etapa intermediária importante que se chama endosso social as pessoas tem voz e as pessoas quando gostam e reconhecem a qualidade de um produto elas correm para a internet para gritar para todo mundo olha isso aqui que eu comprei é nota 10 vocês não acreditam no restaurante que eu estou frequentando aqui hoje no restaurante essa sobremesa é um negócio totalmente espetacular pá, dele foto da sobremesa para todo mundo saber aí tu já ó esse restaurante aqui está com 5 estrelas de 5 estrelas ele tem 4 estrelas e meia o endosso social agregado se transforma naquilo que a gente chama de respeitabilidade tu não é respeitado a partir da qualidade do teu produto tu é respeitado a partir daquilo que os outros coletivamente dizem a teu respeito e isso cria uma variável terrível para quem jamais se preocupou com isso porque não é mais o reconhecimento que alimenta a qualidade do teu produto é a respeitabilidade que tu não quer perder custa muito caro perder a respeitabilidade porque existe uma palavra mágica que traduz as quatro entidades desse diagrama e essa palavra mágica todos vocês já ouviram falar ela se chama reputação todos vocês todos vocês que já se deixaram sucumbir pela indiferença que já perderam o entusiasmo por causa da indiferença deviam se preocupar com a reputação porque se vocês não se preocuparem vai haver aplicativos que vão se preocupar com isso no lugar de vocês que vão agregar o que dizem a respeito das diferentes redes sociais vão qualificar as palavras positiva ou negativamente e vão atribuir uma métrica à reputação de vocês e eu garanto que assim como o clout hoje por exemplo é usado como métrica para redes sociais que assim como as pessoas sempre fazem uma consulta no perfil do facebook antes de contratar qualquer pessoa as pessoas vão visitar um site como esse para saber qual é o índice de reputação que cada pessoa tem a partir da sua presença nas diferentes redes sociais ou não não importa é esse i era de que mesmo? i de impaciência certo? a impaciência gera d de desinteresse o desinteresse gera i de indiferença se o sujeito assiste essa palestra até aqui ele tem vontade de cortar os pulsos no final ele diz meu Deus não tenho nenhuma razão de viver meu destino é ser um indiferente então talvez alguns de vocês estejam se perguntando como eu faço para romper com a maldita da indiferença gente romper a indiferença vocês me desculpem a falta de uma analogia melhor tá é como quebrar um coco vocês já quebraram um coco alguma vez? o coco sempre quebra na primeira martelada? não tu dá uma marteladinha aqui aí tu vira o coco dá uma marteladinha mais forte aí lá pelas tantas tu dá uma martelada que nem é tão forte assim e o coco abre e se oferece para ti rompimento de indiferença se faz a partir disso se faz a partir da tentativa da tentativa insistente de conexões com aquilo que motiva e que entusiasma o aluno nota bem tu não tem esse poder de motivar de entusiasmar as pessoas com quem tu trabalha tu tem sim o dever de criar circunstância o ambiente que favorece o despertar daquele entusiasmo daquela emoção indiferença se combate com entusiasmo pontual se vocês me permitirem vou contar mais uma historinha fui dar uma palestra numa escola de computação gráfica no nordeste em Recife e as pessoas da sede Recife e da sede Salvador se reuniram e depois que eu dei uma palestra com alguns pontos em comum com essa começaram a conversar um dos professores dessa escola contou uma história que eu achei fantástica ele disse que ele tinha um aluno completamente indiferente o aluno não queria absolutamente nada com nada e passava curso de Photoshop curso de Maya curso de não sei o que cursos que entusiasmavam as pessoas e nada o rapaz continuava absolutamente indiferente até que chegou um momento um exercício de modelagem 3D em que esse professor ofereceu para as pessoas olha tu pode modelar uma casa ou um saxofone ou um o e-walk tu pode escolher o que tu quer modelar para tentar conectar com as pessoas e nesse dia esse professor se deu conta de que esse aluno sempre ia para a aula vestindo a indumentária do Esporte Clube Bahia esse rapaz era fanático pelo Bahia completamente louco pelo Bahia o que o professor fez? sua missão é outra eu quero que tu modele o distintivo do Bahia gente a partir desse momento houve uma transformação o coco quebrou se é que vocês me entendem e esse rapaz não só virou o melhor aluno da classe como posteriormente virou monitor e professor é claro não sem antes modelar o distintivo do Bahia modelar o time de botão do Bahia modelar os jogadores do Bahia modelar o mascote do Bahia ele modelou tudo o que tem a ver com o Esporte Clube Bahia porque o professor finalmente conseguiu conectar com o que energizava e com o que motivava aquele aluno mérito do professor que estava atento em perceber o que podia transformar aquele coco o que podia finalmente abrir aquele coco mas infelizmente nem sempre a gente se dá conta disso de que esse entusiasmo pode se traduzir em interesse e que posteriormente esse interesse pode se traduzir em paciência porque vamos combinar para modelar toda a linha de produtos da loja oficial do Bahia o sujeito tem que ter paciência ele deve ter virado muitas noites fazendo isso mas essa impaciência não aconteceu sem que houvesse aquele momento mágico em que ele teve o interesse dele despertado e manifestado digamos assim na forma de entusiasmo tudo isso se resume a uma palavra mágica essa palavra mágica se chama empatia há quem classifique empatia em níveis mas essencialmente traduzido em miúdos empatia significa a habilidade que alguns de nós desenvolvem de conseguir se colocar no lugar do outro isso é absolutamente fundamental independente do ofício que vocês coloquem em prática ter a habilidade de colocar a perspectiva de valorizar a perspectiva do outro de adotar aquilo como verdade para outra pessoa ter a habilidade de não julgar ter a habilidade de perceber as emoções que aquela perspectiva está desencadeando e de se comunicar de maneira a conectar com aquela emoção específica isso são coisas que muito pouca gente consegue fazer e que eu recomendo a vocês desde já que procurem investir que procurem incentivar empatia gente nunca é demais e quanto mais vocês conseguirem conectar nesse nível basal com as pessoas maior vai ser o benefício que vai resultar não só para vocês mas principalmente para as pessoas com que vocês trabalharam vou deixar um tema de casa para vocês tema de casa é quantas pessoas vocês acham que tem ali mais ou menos mais ou menos quantas pessoas 32 pessoas pode fazer a conta 3x7 21x2 matemática explica essas coisas é bem fácil de fazer essa conta está certo se eu propusesse a vocês que vocês conhecessem 42 novas pessoas até o final da campus party 42 novas pessoas é fácil só encostar oi fulano tudo bom quero te conhecer meu nome é tal talvez pouco mas as pessoas de fato convivem aqui conversam entre si e tu fizendo a tua missão até o final de semana aprender o nome de 42 novas pessoas tu toparia? 42 novas pessoas cabem nessa tela com o enorme logotipo do facebook vocês vão perceber gente que o primeiro nível o nível mais basal de conexão que nós temos como pessoas como sociedade é o nível de conexão baseado em saber o nome do outro saber o nome do interlocutor desperta imediatamente boa vontade da pessoa em relação a ti que respeita o fato de que tu te prestou a decorar o nome dela tem muita gente hoje que não conhece todos os seus amigos do facebook eu por exemplo passo por pessoas que são meus amigos no facebook e não faço a menor ideia de quem são eu acho isso lamentável eu acho isso um sinal dos tempos eu me esforço dramaticamente o dia após dia nos meus cursos presenciais especialmente pra em no máximo duas semanas saber todos os meus alunos e eu começo o ano com 120 alunos em duas semanas eu sei o nome de todo mundo tô dando aula e digo e aí ô Luciano tu percebeu? e aí Marcelo tu entendeu o que eu tô falando? e aí Juliana? e aí Patrícia? e as pessoas se chocam naquele momento e naquele momento eu sei que eu estabeleci uma conexão importante a conexão basal da empatia saber o nome da pessoa com quem tu tá falando a gratidão está na raiz da paixão vocês não teriam adivinhado essa a gratidão está na raiz da paixão apresento a vocês sujeito chamado Guilherme Cunha Guilherme Cunha nunca foi meu aluno mas eu faço questão de trazer até vocês um depoimento que ele me mandou às oito horas e um minuto de um domingo olha bem oito horas e um minuto de um domingo Guilherme como eu falei pra vocês foi meu aluno só virtual eis que o Guilherme me escreve e aí Gustavo provavelmente é porque eu tô embriagado que eu tô te falando isso aqui se eu estivesse sóbrio eu pensaria oito da manhã de domingo eu tô saindo eu tô saindo da engenharia não quero mais isso pra mim eu acho que por tanto ver toda a aula ainda que seja somente por vídeos e de simplificar as coisas eu resolvi ser professor de matemática sei lá mostrar pras pessoas que a matemática pode sim ser fácil de entender que se pode sim gostar que é fácil que é uma barbada não é por estar embriagado que eu tomei essa decisão momento de reflexão é um negócio fantástico momento de consciência isolado no discurso eu somente quis compartilhar isso contigo que tem um exemplo pra mim de como a matemática pode se transformar de uma coisa complicada pra uma coisa simples e prática em normais condições provavelmente eu não teria escrito isso mas acho que eu devia esse depoimento pra te agradecer por toda a matemática que tu tem me esclarecido ao longo desses dois anos e que recentemente me ajudaram muito a gabaritar a prova de matemática no vestibular última desigualdade do dia o que a gente cria é sempre menor do que o que as pessoas fazem com o que a gente cria o que a gente cria não se limita a nossa criação o que a gente cria muda de acordo com o uso que as pessoas fazem do que a gente cria e sob essa ótica se vocês pararem pra pensar e tomara que vocês levem isso em consideração daqui pra frente o que vocês criarem daqui pra frente não importa se vai ser software se vai ser hardware se vai ser projeto de uma casa de uma instalação elétrica se vai ser um drone não importa o que vocês criarem sempre vai ser menor do que quem vocês mudarem com aquilo que vocês criaram foi um grande prazer estar aqui eu espero que vocês tenham desfrutado um abraço eu acho que a gente está estourado no tempo não tem espaço para perguntas gente minhas informações de contato estão aqui facebook, twitter o meu site tem links para todos os outros vocês fiquem à vontade para vir conversar comigo aqui também estou à disposição